e ligou 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 agora eu vou tá 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 ligou 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 o vovô agora ligou Tamo junto galera canal clandestino Channel deu uma suada básica não sei se tem ar tem ar vamos ver deve ter né tem só puxar da arrastadinha ali para fora para colocar a última as últimas duas cintas que são as últimas duas cintas que me perguntam sempre mais por que mas por que que tem essa cinta isso aqui é pé de amor lá as amoras lá você dá para vocês ele ó as bolinhas pretas ali ó tudo pede amora aí é o tanto ali ó só quando como essas bichinhas não e esse aqui já nem sei o que que é mais já mudou a planta já ali ó tá as bolinhas pretas lá é tudo a mora e vamos puxar o caminhão ali para fora colocar ele ali na esquina é diretamente aí do país de Gales canal do clã-clã o oferecimento mijo de égua beba você também mijo de égua e devagarzinho e para não derrubar não derrubar o portão e para não derrubar o portão do patrão e eu soltei aquela carreta que tá ali dentro ali ó e peguei essa né tá vindo caminhão ali do gás que aqui tá em presídio de gás aqui ali lá e já sabe que eu vou parar aqui na contramão né e aí 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 Vamos já colocar na pausa que nós vamos fazer a pausa aqui até amanhã já vamos colocar o o volante na posição computador em cima né para gente assistir um filme depois e abriu um pouquinho aqui porque tá quente tá bem calor né e esse aqui é o dormitório de hoje nós vamos ficar aqui um monte de saco batendo atrás e como sempre se a gente não tem ferro e saco batendo atrás a gente não fica feliz né o que novela para macho é esse aí também levar saco aqui as amor aqui ó E aí eu lembro quando era mulher nós comia para caramba delas né ficar com a boca roxinha né olha lá só que eu não dessas aqui deles aqui eu não sei lá bom vamos voltar a trabalhar né focalizar na no ferro e vamos voltar vamos focalizar no ferro eu tenho que colocar as últimas duas cintas e juntamente com vocês vamos pegá-las aqui E aí e vamos ser bem didático uma duas catracas essas cintas para que elas servem são importante de onde elas vêm do que elas se alimentam e aí e aí e praticamente só serve para o corno que vai subir em cima da carreta para descarregar para eu não cair de cima pronto tá explicado e quando o caboclo for subir aqui e ele e não levar aquele capote né e eu tenho que subir lá vou passar por um buraquinho aqui ó e aí aí oi e aí e aí sim e sem quebrar o pescoço senão acabei de falar do corno aí eu pego e cai né e vamos aproveitar a viagem já vamos levar a placa e tem obras que como eu falei em outros vídeos né eles querem duas delas tem obras que eles pedem só uma tem obras que eles não estão nem aí então sim então sim varia de do 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 supervisor de segurança né vamos voltar lá pra cima e aí ferro pesado cruz aí que bonitinha aí que bonitinha Aramba! Porria! Entra em Cachalanga. Protege né, o cara não passa aqui por debaixo, se por acaso ele cair vai ficar segurado ali em cima, pelo menos a intenção é essa, digamos que é uma coisa simbólica, isso aqui tá solto, vamos colocar a segunda lá, só que aqui eu vou inverter esses ferros, esse aqui eu vou puxar ele ali para frente, vamos colocar ele aqui, mesmo sistema né? Passa sempre no mesmo buraquinho, bem apertadinha, esse daqui a gente tira daqui, vamos passar lá para o fundo, e o negócio aqui tá top né, tá meio pote, e essa aqui a gente voltando para o cara, que trem pesado do cacete, com dois, e esse a gente põe aqui, só que aconteceu, a traca não vai chegar aqui em baixo, ou vai, vamos ver, vai bosta né, será que vai? vai porra nenhuma, vamos ter que fazer diferente, parede, parede é muito alta né, vamos fazer diferente então, tá que você não quer assim, a gente tira de lá, vamos inverter o sistema, não é um problema, não é um problema, é só usar o cérebro, entra aí, tem um gancho aqui ó, quero ver se ela não vai lá agora, quero ver se essa catraca não vai ali agora, caramba que carreta chata hein, porra, desce uma aqui para ver, é que beleza, foi, ah se não foi, eu vou indicar uma realata aqui ó, de água ali naquela beirada ali, né, uma lata de água, pá, também banho ali ó, aquele ventinho frio no Foreba, na primeira jogada de água nas cacundas, a piroca vai, só um para dentro, frio demais, melhor que dormir de coazedo né, não tem outra solução, aqui também não tem banheiro, não tem chuveiro, não tem nada aqui né, então como é que a gente faz? ainda tá meio frouxo ainda hein, vamos dar mais uma catracada aqui ó, agora sim, agora ficou top, tá aí, cinta na lateral colocada, carreta toda amarrada, carga toda amarrada né, na carreta, agora vou arrumar essa gaveta aqui, que eu tava no Scania, tive que tirar a cinta toda daqui né, vou aproveitar aqui que eu tô parado já, e suado, e vou arrumar elas, dar um grau aqui dentro, e é nóis, curtiu já sabe, passar uma água aqui né, tirar aí a poeira e lama, pra tudo quanto é lado né, like pra fortalecer a amizade, clandestino sai de like com vocês e beijo na bunda, até a próxima, voa! Tchau!